A gente começa a edição de hoje fazendo um alerta, principalmente para pais que têm crianças e adolescentes em casa. A exploração sexual infantil na internet atingiu o maior nível de ocorrências em 2023. Mas com cuidados simples, os responsáveis podem garantir que as crianças estejam protegidas. A Elisângela é digital influencer e empreendedora. Ela cria conteúdos nas redes sociais e foi vítima de stalkers. Eles descobriram os dados dela, divulgaram diversas informações pessoais e usaram imagens das filhas da profissional para produzir montagens de cunho pornográfico. Veio um perfil fake com cunho sexual infantil, onde eles pegaram foto das minhas filhas, que são menores de idade, e fizeram montagem, colocaram órgão sexual masculino em suas mãos, outras crianças também, com velho, uma coisa de louco, sabe? Bem nojento mesmo. Depois criaram outro perfil fake com corpos mutilados, cabeças estouradas, sabe? Bem ruim essas imagens. Faziam montagem também. Nessas fotos de corpos mutilados, eles cortavam a cabeça, colocavam a cabeça das minhas filhas, colocavam a minha cabeça. A influencer procurou a ajuda de uma hacker ética. Juntas, elas tentaram descobrir quem eram as pessoas que usavam os perfis fakes e reuniram informações para levar até a polícia. Tudo que eu coletei foi passado para a vítima mesmo, para a Elisa e para a advogada dela, para fazer o anexo no processo. Pesquisei pelo padrão de escrita, de colagens nas imagens, o padrão de perfis também que ele criava, e aí eu consegui chegar ao autor dos ataques. As denúncias foram feitas na delegacia da mulher. Ao contrário do que se pensa, a internet não é uma terra sem lei. E a polícia civil fez um trabalho de investigação minucioso para chegar aos autores dos ataques e recolher provas para encaminhar ao Ministério Público. Leva-se um tempo até as empresas, seja de conexão de provedor de conexão de internet, ou seja, as próprias redes sociais ou empresas de telecomunicações, informar esses dados, dar o cumprimento na decisão do juiz. E ao final da investigação formal, conseguimos apontar quatro autores, sendo um residente no estado de São Paulo e outros três em três unidades da federação, três unidades distintas da federação. O número de denúncias contra exploração sexual infantil e imagens de abuso bateu recorde em 2023. Foram quase 72 mil queixas registradas em todo o Brasil, segundo a ONG SaferNet. Um dos investigados pelos ataques contra a família de Elisângela pode ter cometido o crime de armazenamento de conteúdo de pornografia infantil. Era nítido o fato de querer ameaçá-la. Eram imagens de armas de fogo, pessoas mortas. Então, indica o fato de querer amedrontá-la, querer limitar a liberdade dela. Dizer também que sabia o endereço, onde as filhas estudavam e tudo mais. Outras imagens caracterizam o crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ao transmitir, ao disponibilizar conteúdo de nudez que envolve uma criança. Os pais ou responsáveis devem ficar alerta em relação ao uso da internet por crianças e adolescentes. Mudanças de comportamento repentinas, por exemplo, podem indicar que algo está errado. Além disso, é necessário ter cautela com a exposição dos menores nas redes. O meu conteúdo sempre foi família, sempre foi o meu cotidiano, como eu cuido das minhas filhas, da minha família. Então, tirar elas desse conteúdo é difícil. As minhas seguidoras sentem falta, porque muitas delas acompanharam o nascimento, a gravidez delas, então querem acompanhar o crescimento. Mas, devido a tudo isso que ocorreu, eu tirei elas. Hoje é muito difícil elas aparecerem nas câmeras. Pois é, as dicas que a reportagem mostrou, elas são fundamentais. Porque não dá para impedir que crianças e adolescentes tenham algum contato com esse universo tecnológico, que inclusive vai ser a base de novos empregos para o futuro. Mas, fiscalizar de perto o que elas veem, o que acessam e com quem conversam é uma necessidade urgente. Não dá para achar que pode acontecer apenas com o filho do vizinho, né? A vigilância dentro da nossa casa também tem que ser constante.